Na aventura de hoje, o Hulk vai estar super chateado com sua namorada, esse Hulk, só porque ela é uma TikToker. Sendo assim, ele vai procurar a bruxinha Ravena pra tentar amaldiçoar a sua própria namorada. Ai, eu acho que isso vai dar muito ruim, mas como será que essa história vai se desenrolar? Assiste o vídeo até o fim pra você conferir e bora lá! Ah, 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 olha, eu comprei uma câmera, colhei ela com o Superbond na parede, mas peraí, como que eu vou mexer no menu dela assim? Eu comei lá na parede, ai, como eu sou boa! Ai, eu só sei que ela vai TikToker, se na verdade eu quero começar a minha carreira, como o In My Mind, In My Body, In My Body, In My Mind. Eu vou até fazer um teste aqui, porque o Hulk não gosta muito, que eu dance essas dancinhas e posto pra todos os homens verem, e mexer o meu bumbum, In My Mind, In My Body. Pronto, ai, caracas, eu saí muito feia, vou botar ali um filtro aqui, porque os homens mentem. Ai, In My Body, In My Body, In My Mind, vou virar em TikToker, famosa demais. Ups, ups, haha, ai, como eu adoro! Galera, olha só que loucura, parece que a namorada do Hulk, no vídeo de hoje, vai virar uma TikToker, e eu só não sei se ela vai ser uma TikToker de sucesso, né? Mas eu só sei que ela já tá começando aí a sua carreira como TikToker hoje em dia, e vamos ver o que vai rolar, vamos ver se o Hulk vai gostar dessa história toda e, sei lá, uma super heroína virando TikToker. O que vocês acham? Eu achei bem legal e divertido, então, fica no vídeo até o final pra você conferir como que essa história vai se desenrolar e como que essas tretas vão acontecer aqui no mundo do GTA V. Bora lá! Ai, ai, Hulk relaxar pegando piscina. Hulk adorar ficar aqui. Cadê esse Hulk? Onde esse Hulk está fazendo? Oh, não! Se Hulk está fazendo TikToker mais uma vez, Hulk não gostar que esse Hulk ficar se exibindo na internet, Hulk ser homem tóxico. SHIHUK! Vou fazer essa agora! Você não dá vontade! SHIHUK! SHIHUK! SHIHUK, eu vou quebrar essa câmera agora! Para com isso! Tóxico! Eu quero só fazer meu TikTok! Aquela novinha ali é muito bonita! Para com isso, SHIHUK! Você é muito bonito e não precisa ficar fazendo isso. Hulk ser muito triste se você ficar fazendo essas dancinhas. Hulk não gosta! Intóxico, hein? E o TIKTOK novinha senta à vontade. Ai, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa casa. Porque eu não aguento mais ficar vendo a minha namorada. Ai, que soco forte. Droga, vou sair daqui. E eu vou ver o que eu faço. Vou tentar dar uma volta com o meu amigo Homem-Aranha. E os meus outros amigos. Porque a minha namorada só quer saber de fazer tiktok. Novinha, sem dar vontade. Na glock, na glock. Estou inventando essa música para ver se bomba. Na glock, na glock. Ai, meu Deus. Já me encheu o saco. Aquele lazarento do meu namorado. Acho que eu vou terminar com ele para virar tiktok. E quem sabe eu posso virar a famosa. A toxicidade dele. Agora eu vou dançar com a glock. Piu e tiktok. Novinha, pegando a cidade na glock. É, galera. O negócio está complicado. Para o Hulk e para a X-Hulk. Porque nenhum dos dois está certo, eu acho. Sei lá. É... É... É meio estranho. Bora acompanhar essa história aí para ver como que vai acontecer. Eu só espero que o Hulk não se invoca com besteira. Lololololota. Tenho que encontrar a Ravena. Porque a Ravena sabe fazer uma magia para fazer a X-Hulk parar de virar tiktoker. Ah... Hã? Ravena? Hã? 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 Todas as meninas, todas as pessoas estão fazendo isso. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Hulk odeia isso. Droga. Calma aí. Calma aí, Grandão. Nossa, que músculo. Eu acho que você poderia gravar um tiktok comigo me abraçando. Ah, sai fora. Eu não gosto dessas coisas. Calma aí. Hulk ser reservado. Olha só, Ravena. Hulk não gostar de Hulk estar dançando na internet. Então, eu preciso que você me ajude a enfeitiçar ela para ela parar de ser tiktoker. Ah, Grandão, você sabe que nem tudo nessa vida é de graça, né? Ah, eu sei. Hã? Corre. Se não dá essa tiktok, corre. Hã? A boa. Olha, eu quero que você me ajude a enfeitiçar ela, por favor. É um feitiço difícil, não é? Muito difícil. Você pode errar, mas você não vai errar, né? Não, mas é claro que não. Eu sempre acerto. Quando eu miro, eu atiro e pau. Acerto. Só que eu quero uma coisa em troca, Grandão. O quê? Vai ter que dançar tiktok comigo. Ai, droga. Eu nunca, nunca que eu vou fazer isso. Nunca. Ai, droga. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu virei um tiktoker. Ai, droga. Não. Requebra. 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 Ah. 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 Faz a jogadinha. Jogadinha. Yeah. Ah. 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 Pronto, Ravena. Agora eu fiz o que você pediu. Agora eu preciso que você faça o feitiço. Yeah. Que querido rejata. Mete o tiro pra cima. Tá. Agora eu vou só fazer o feitiço. Faz aí o feitiço. Tomara que você não erre o feitiço, hein? Eu quero que a minha namorada pare de ser tiktoker. Tá, pode ir? Pode. Chimbalá e chimbalé. O feitiço eu vou jogar. O negócio eu vou pegar e eu vou digitar. Vou mexer pra cá. Vou mexer pra lá. Vou mexer pra cá. Vou mexer pra lá. E a dona Shihulk vai parar de dançar. Não, não, não. Ah, me deu errado. Catiza, catiza, catiza. Eu não posso olhar. Eu não posso olhar pra você. Não, não, não posso ver. O que você fez comigo, Ravena? Você virou um sífilis Hulk. Ravena, calma. O que que houve? O que que houve? O que que houve, Ravena? Me fala. Eu sei. Eu falei. Você virou um sífilis Hulk. E você ficou mal de zoado. Mas por que eu pedi pra você enfeitiçar a minha mulher? Por que que deu isso? Por que eu errei? Eu fui colocar Shihulk. E eu coloquei He-Hulk. Quer dizer, ele Hulk. E ele Hulk é você. Droga, droga, droga. Você errou o feitiço e me transformou nessa aberração. Ai, droga. Agora eu preciso da ajuda do meu amor. Shihulk, volte aqui. Ai, caramba, caramba. Shihulk, Shihulk, Shihulk. Ah, que nojo. Grandão, você tá feio. O que que é isso? Essa gosma e você... Ai, eu... Eu pedi pra Ravena parar de fazer um feitiço pra te deixar... Parar de fazer TikTok. Porque eu não gosto disso. Mas ela me transformou nessa aberração. Ai, amor. Por que você foi fazer isso? Tudo se resolve na conversa. Não fica dando papinho pra essas... Ai, droga. Agora você não vai mais querer ficar comigo. Olha, bota aqui, bota aqui, claro que eu vou ficar, grandão. Eu gosto de você de todas as formas. Porque quando a gente subiu na altar da igreja, eu falei sim. Na tristeza e na doença. Então você me ama mesmo assim? Com certeza. Eu vou dançar TikTok pra você, meu amor. Ai, tá bom. Olha, então, minha linda, eu vou deixar você fazer os seus TikToks em paz. Eu vou parar de te encher o saco. Nós temos que respeitar as diferenças dos outros. Galera, mas que mensagem bacana que foi passada aqui no vídeo de hoje no canal Brick Games. Eu adorei essa brincadeira de hoje. Se você curtiu, vai deixando o seu joinha. Se inscreve no canal porque tem três vídeos super legais todos os dias. E no final das contas, a Shihulk continua amando o Hulk, mesmo ele virando essa aberração. E também o Hulk deixou a sua namorada virar uma TikToker do jeito que ela quis. E deixou de ser um namorado tóxico. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.